Que elas gostam que empurra, que elas gostam que machuca Que só chama ela de puta e não pode parar Tô vivendo na suruba, tô comendo várias bundas Se não quer sofrer de amor, não deixa eu te ensinar Que o negócio é mentir, que o negócio é maltratar Que o negócio é não esplanar, a puta é de BH Eeeeh, deixe um pouquinho aí, deixe um pouquinho pra mim, pra mim Eeeeh, oh, deixe um pouquinho aí, deixe um pouquinho pra mim, pra mim Pede um pouquinho aí, pede um pouquinho aí, pede um pouquinho pra mim, pra mim Que o negócio é mentir, que o negócio é maltratar Que o negócio é no espanar, puta R.B.H Que o negócio é bater, que o negócio é maltratar Que o negócio é pegar outra, se ela deixar E senta, 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 senta Senta, 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 senta pra mim Dede um pouquinho aí, dede um pouquinho pra mim, pra mim Senta, 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 senta Sinta, 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 sinta Sinta, sinta, sinta